Os vulcões são estruturas geológicas que fazem a ligação do interior da Terra com o meio externo. Por meio dessa abertura, lava, cinzas e gases são expelidos. A maior parte dos vulcões ficam localizados em áreas montanhosas, e alguns são extremamente perigosos e monitorados por especialistas para prever possíveis catástrofes. Esses gigantes da natureza são chamados de super vulcões, que produzem os maiores e mais volumosos tipos de erupções. Basicamente, esses vulcões têm potencial de gerar catástrofes globais e extinção em massa. Alguns desses vulcões estão adormecidos há muito, muito, muito tempo, que é o caso do super vulcão Yellowstone. Esse vulcão está situado nos Estados Unidos, está adormecido há mais de 600 mil anos, e por esses dias deu sinais de que iria despertar. E se ainda você não viu o vídeo aqui no canal, vamos deixar aqui no final desse vídeo. Depois, corre aqui e dá uma conferida. O fato é que ele não é o maior vulcão existente, pois um vulcão encontrado por cientistas fez o gigante Yellowstone parecer uma criança. Acompanhe até o final desse vídeo e conheça o pai de todos os vulcões. Mas antes, já deixe o seu like e também se inscreva aqui no canal dos Segredos Escondidos. Fazendo isso, você será notificado toda vez que postarmos vídeos novos. As dimensões do maior vulcão são impressionantes em termos geológicos. Contudo, faz muito tempo que as coisas andam quietas por lá. Assim como Yellowstone, adormecido há muito tempo. Para ser mais exato, faz pelo menos 50 milhões de anos que esse vulcão não registra nenhuma atividade vulcânica. Ele é considerado o pai de todos os vulcões, sendo que é o maior vulcão já descoberto pelo homem. Para você ter uma ideia, o maior vulcão que tínhamos conhecimento chama-se Mauna Loa. Um vulcão de 10 quilômetros de altura e 120 quilômetros de diâmetro. Localizado em uma das ilhas do Havaí. Porém, as dimensões do pai de todos os vulcões é assustador. Fazendo Mauna Loa e Yellowstone parecerem uma criança. Esse é o Monte Olimpo. Um vulcão com 624 quilômetros de diâmetro. E quase 27 quilômetros de altura. Aproximadamente do mesmo tamanho do estado do Arizona. Porém, fique tranquilo. Não há o que temer. Visto que ele está localizado no planeta vermelho. Ou seja, em Marte. Marte sempre foi e sempre será o foco de muitos debates entre cientistas e estudiosos. Isso porque o planeta agita a imaginação das pessoas. E não é de hoje que isso acontece. Os gregos antigos o chamavam de Ares. O deus da guerra. Marte tem algumas das maiores montanhas do sistema solar. O planeta possui ventos que sopram sobre sua superfície semelhantes à Terra. Considerado o maior vulcão do sistema solar, o Monte Olimpo não está em atividade. Pois ele foi considerado um vulcão em extinto. Descoberto pela NASA em 1971, chamou a atenção pelas suas dimensões. O Monte Olimpo está localizado no planalto de Tarsis, em Marte. Ao observá-lo, percebe-se que ele possui vários círculos ao redor da sua cratera. Indicando uma possível ocorrência de atividade vulcânica há bilhões de anos atrás. O vulcão possui aproximadamente 27 quilômetros de altura e 550 quilômetros de largura. Dentro do vulcão existem seis aberturas de crateras e somente sua borda possui seis quilômetros de altura. Porém, mesmo sendo o pai de todos os vulcões, ele possui alguns companheiros no planeta vermelho. São eles o Monte Árcia, com 9 quilômetros de altura. O Monte Pavores, com 7 quilômetros de altura. E o Monte Ascraeus, com 11 quilômetros de altura. Especialistas supõem que há mais de 3 bilhões de anos atrás, a erupção de um vulcão em Marte fez com que a superfície do planeta se deslocasse. Em outras palavras, a erupção foi tão grande ao ponto de inclinar toda a face do planeta em 25 graus. O culpado de tudo isso seria a erupção do Monte Olimpo? De acordo com especialistas, Marte não era como é hoje. E o grande responsável pela mudança seria o pai de todos os vulcões, o Monte Olimpo. Segundo os cientistas, temos muita sorte de viver em um planeta que realmente abriga a vida e não causa tanto perigo para a raça humana. Porém, um plano está sendo elaborado. E a que tudo indica, Marte, que possui o maior vulcão do sistema solar, será a nossa nova Terra. Eu termino este vídeo lhe fazendo uma pergunta. Você iria para lá? Conte-nos aqui nos comentários se você já conhecia o Monte Olimpo e se você moraria em Marte. Ah, e não se esqueça dos dois vídeos que preparamos para você no final desse vídeo. Depois, corre aqui e confere. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.